Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como postar um vídeo no seu canal do YouTube. Quando você cria sua conta de e-mail, automaticamente você já tem acesso a várias ferramentas do Google. Então você tem acesso ao Google Docs, planilhas, apresentações, hangout e também a um canal no YouTube para a sua conta. É só você entrar no YouTube e aí tem um passo a passo bem rápido, bem simples e esse canal já fica ativado. Você pode tanto postar vídeos de sua autoria ou também você pode criar listas de vídeos de outras pessoas e postar no seu canal. No meu canal já tem um vídeo que mostra como criar listas de vídeos no YouTube. Eu vou deixar no box de informações o link para que vocês possam ver, tudo bem? Então aqui eu já acessei minha conta Google, no caso os vídeos eu posto na minha conta pessoal. Então eu já acessei minha conta Google e já acessei o YouTube. Aqui no canto direito vocês vão ver que aparece a minha foto, que é a minha foto para a conta. Quando eu clico aqui, ele traz aqui várias opções onde a primeira é seu canal. Então eu vou clicar aqui para acessar o meu canal no YouTube. Essa capa aqui eu preciso atualizar para uma capa mais interessante, mas é essa visão que a gente tem quando entra no nosso canal. Para fazer a publicação de um vídeo, aqui em cima a gente tem esse botão que é o criar um vídeo ou uma postagem. Eu posso criar um vídeo dentro do próprio canal do YouTube ou eu posso gravar esse vídeo externamente, que é como eu faço depois subir para o canal, tá? Então esse símbolo aqui que é uma câmera com um sinal de mais. Vou clicar nele. Eu posso fazer uma transmissão ao vivo, tá? Que são aí as lives que a gente tem ouvido falar cada vez mais. As pessoas têm cada vez mais feito lives pelo YouTube. Ou você pode enviar um vídeo que é o meu caso. Eu acabei de gravar um vídeo e vou subir ele para o canal, tá? Então eu cliquei nesse botão e ele vai carregar para mim essa tela aqui, ó. Então eu posso arrastar e soltar o arquivo que eu quero enviar. E aqui ele fala que o vídeo será privado até que você o publique. Eu já vou explicar o que é isso, tá? A questão do privado, não listado e o público. Ou então eu posso selecionar o arquivo que é o que eu vou fazer. Então eu clico aqui, vou indicar para ele onde está o meu vídeo, que é esse daqui. Regras de notificação planilhas Google, tá? Clico aqui no abrir e ele vai fazer o upload do vídeo. O tempo de upload vai depender da sua conexão, tá? Então aqui eu tenho o título, que ele é obrigatório. Vejam que aqui são três etapas, tá? Para a publicação do vídeo. Mas enquanto isso o vídeo já está subindo. Se vocês olharem aqui embaixo, ó. Três, quatro por cento concluído. Então enquanto eu vou fazendo a configuração desse vídeo, ele já vai subindo. Que é para a gente não perder tempo, tá? Regras de notificação planilhas Google. Eu ajusto aqui o título da forma que eu acho que vai ficar mais adequado. Para o título é interessante a gente sempre pensar como que a pessoa vai buscar essa informação. O que ela vai digitar no YouTube para que meu vídeo possa aparecer para ela. Descrição do vídeo. É uma descrição que aparece embaixo do vídeo, que é para a pessoa entender melhor. Para a pessoa não precisar assistir seu vídeo inteiro para saber do que você está falando. Então ela vai ler a descrição e ela já consegue saber se esse vídeo vai atender ao que ela está procurando ou não. Então eu vou colocar aqui a descrição. Aí aqui eu tenho a opção da miniatura, que isso aqui eu só consigo alterar depois que o vídeo subiu completamente para o meu canal. Então isso aqui eu volto e altero depois e eu vou mostrar para vocês. Playlist, tá? Eu já tenho várias playlists criadas e eu tenho uma aqui de planilhas Google. Então eu subo esse vídeo para o canal e já acrescento ele, já adiciono ele em uma playlist que eu tenho, tá? Então cliquei ali na playlist que eu quero. Posso colocar em mais de uma, ele aceita, tá? Se você quiser, não tem problema. Clico aqui em concluído. Então o vídeo ele já vai ser adicionado automaticamente para essa playlist. Qual é o tipo de público? Recentemente o YouTube, ele pede para que você diga se esse conteúdo é para crianças ou não, tá? Eu prefiro marcar que não é por vários motivos, tá? Aqui a gente tem mais opções que é onde a gente coloca... Precisa informar se seu vídeo é uma promoção paga, tá? Aqui no Brasil é lei. Se você tem alguma... É um publi que você está fazendo, é uma propaganda, então você precisa marcar isso, tá? Coloco as tags. Lá no canal tem uma configuração onde você já define quais são as tags principais de todos os vídeos. Então mesmo que eu não escreva nada aqui, as tags do vídeo vão ser tecnologias e educacionais, tá? Então eu vou colocar aqui planilhas Google, regras de notificação, a crise, a quantidade de tags, enfim. Eu coloco quantas eu achar que são necessárias, tá? Algumas pessoas indicam de 3 a 5. Planilhas, regras de notificação. Eu poderia colocar aqui Excel também, tá? Porque tudo que a gente faz... Tudo não, né? Mas a grande maioria de coisas que a gente faz no Planilhas Google, a gente consegue fazer no Excel. Eu procuro não colocar, tá? Qual é o idioma? É um vídeo em português. Não tem nenhuma certificação de legenda. Não vou enviar nenhuma legenda porque não tem. Data e local de gravação, eu nunca coloco. Licença de distribuição. Eu coloco aqui a Criative Commons. Permitir incorporação do vídeo. Então a Maria quer incorporar esse vídeo lá no blog dela. Ela vai conseguir, tá? E publicar no feed de inscrições e enviar notificações aos inscritos. Então toda vez que algum vídeo no meu canal é publicado, os inscritos eles são notificados para não perderem nenhum vídeo que sai no canal, tá? Categoria Educação, comentários e avaliações. Reter comentários possivelmente em próprios para análise, mas eu posso permitir todos os comentários, desativar comentários, classificar por principais ou mais recentes, eu deixo principais mesmo, mostrar quantos espectadores marcaram gostei ou não gostei. Eu coloco, tá? Não tenho nenhum problema com essa informação. Então aqui nessa segunda etapa, elementos do vídeo, a gente pode concluir essa etapa depois que a versão, em qualidade padrão do seu vídeo, tiver sido processada, tá? Então eu posso pular essa etapa e fazer ela depois. Nessa etapa eu posso adicionar uma tela final, que é onde promove conteúdo relacionado no final do vídeo, eu particularmente não coloco, e adicionar cards interativos. Sabe quando a pessoa fala, ó, clica, vou deixar um card aqui em cima, clica nesse card aqui à direita para você ter acesso a vídeo tal. Eu não uso essa etapa, tá? Visibilidade, essa é uma etapa para mim bem importante, porque normalmente eu sento, gravo três ou quatro vídeos e deixo eles programados, tá? Então aqui o que eu faço? O que você pode fazer? Escolha quando publicar e quem poderá ver o seu vídeo. Por padrão ele vem salvar ou publicar, então assim que o vídeo termina de subir para o canal, ele já é automaticamente publicado. Como público, ou seja, qualquer pessoa pode ver o seu vídeo. E você pode definir como estreia imediata, né? Então você consegue interagir com as pessoas no momento em que seu vídeo é lançado. Para mim isso não é interessante pela quantidade de inscritos que eu tenho no canal e também por conta do meu público-alvo. Você pode configurar seu vídeo como não listado, então somente pessoas que tenham o link para esse vídeo vão conseguir assistir o vídeo, tá? Se a pessoa fizer uma busca no YouTube e entrar direto lá no seu canal, ela não vai conseguir ver esse vídeo, tá? Só pessoas que tenham acesso ao link. Ó, o vídeo ele já terminou de subir para o canal, tá? Mas como eu ainda não configurei essa parte da visibilidade, o YouTube ainda não sabe o que fazer com ele, tá? E a gente tem aqui o privado. Apenas você e as pessoas que você escolher poderão ver o vídeo, tá? Então, por exemplo, vídeos institucionais aí das escolas, algum vídeo que apareça a sua turma de alunos, então você pode colocar como privado. No meu caso, eu uso aqui a opção de programar, eu programo esse vídeo, então quando esse vídeo vai ao ar, tá? Eu vou colocar esse vídeo para o dia 1º de abril, não é mentira, viu gente? Isso aqui é uma coincidência. Às 8 horas da manhã. Eu posso definir ele também como estreia. Então, antes de publicar, você precisa verificar essas diretrizes, se há crianças no vídeo, tá? Então, você precisa clicar aqui no Saiba Mais para entender melhor como isso funciona. E aqui também para orientações gerais sobre conteúdo. Terminei. Aqui, ó, tá vendo como o vídeo começou, terminou de subir para o canal, eles habilitaram essas duas opções, tá? Adicionar uma tela final, adicionar cards interativos. Eu não trabalho com essas duas opções, tá? E para você que está começando, eu acho que também não é muito interessante. Mas, enfim. Posteriormente, eu gravo um vídeo sobre essas duas opções, tá? Terminei aqui. Terminei de configurar meu vídeo, clico no Programar, tá? Ele já mostra aqui o link do vídeo, se eu já quiser compartilhar. O que não, nesse, no meu caso aqui, não vai ser útil, porque não tem como, não vai adiantar eu compartilhar o link de um vídeo que ainda não foi publicado, tá? Vou fechar. Então, aqui ele vai mostrar a lista de todos os vídeos que eu tenho no canal. Só que vejam, ó, que todos têm uma capinha bonitinha. E esse aqui não tem. Eu preciso voltar e configurar isso, tá? Porque é algo que eu só consigo depois que o vídeo é publicado. Então, quando a gente traz o cursor aqui para cima dessa descrição do vídeo, ele traz outras opções. Detalhes, estatísticas, comentários e visualizar no YouTube. Eu vou vir aqui em detalhes. E aqui embaixo, ó, na miniatura, eu já consigo escolher. Então, eu posso fazer o upload de uma miniatura. Essa daqui é a minha capa final. Essa daqui é a minha capa inicial, tá? Então, eu já subo o vídeo com essa capa inicial e essa capa final. Então, eu sempre escolho essa daqui que eu defini, tá? Eu consigo vê-la aqui na parte da esquerda. Eu consigo assistir o vídeo por essa tela se eu quiser. Aqui eu tenho o link do vídeo e o nome do arquivo e qual é a qualidade do vídeo, tá? Eu tenho aqui disponível nessas duas qualidades. Então, aqui eu tenho todas as informações sobre o meu vídeo. Se eu quiser adicionar novas tags, eu consigo. Eu posso mudar para que seja conteúdo para crianças e assim por diante. Vou salvar e meu vídeo está pronto para ser postado, tá? Então, vejam que é simples você postar um vídeo no seu canal do YouTube, tá? Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões e críticas podem colocar nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Vamos lá.